Os melhores sabores existem e podem ser degustados com maior quinto e qualidade. No Cantinho do Tito, delície-se com os nossos. Arroz de costelas em vinha de alhos, maçada de tamboril, arroz de cabidela de galo, vencedor do concurso de melhor cabidela do Conselho de Viseu. O Cantinho do Tito organiza jantares de grupo com a excelência dos melhores da região centro. Rua Mário Pais da Costa, em Abraveses. Cantinho do Tito, o cantinho que faltava na sua vida.